E aí pessoal, beleza? Eu sou Thiago Ferreira e você está no canal PCD Aventura. Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você já conhece o canal, já é inscrito, deixa aquele like aí, fortalece o vídeo. Se você ainda não conhece esse canal, esse canal fala sobre construção de motorhomes artesanais, viagens de motorhomes e alguma coisa do meu dia a dia, beleza? E se você gosta do nicho, gosta de motorhomes, viagens de motorhomes, construção de motorhomes, quer pegar algumas ideias, já deixa aquele like no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que a gente está fazendo uma combinha agora e toda vez que eu postar vídeo novo da construção, você vai ser notificado e vai estar acompanhando o passo a passo dessa construção, beleza? E bom galera, como eu falei, no momento a gente está construindo uma combinha, uma combi home, mas eu já construí um doblô, já fiz um mini motorhome aí no doblô, tem tudo aqui o passo a passo no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma playlist aí só com a construção do doblô, o passo a passo, né? Tem também viagens que eu fiz no doblô, então eu vou deixar aqui embaixo também uma playlist aí na descrição com a viagem que eu fiz pelo litoral do Espírito Santo nesse doblô, tem vídeos muito legais, então vale a pena maratonar aí, beleza? Seguinte, estamos fazendo a combinha, né? Como vocês podem ver, já fizemos aí o isolamento térmico dela nas laterais, né? Tá aqui no canal também, o passo a passo aí de tudo que eu já fiz nessa combinha até agora, vou deixar no final do vídeo aí uma playlist só com a construção da combinha, tá? E agora a gente vai para um passo aí que eu acho que vai ser mais chato, é a parte do teto ali, né? Colocar o isolamento térmico e o forro também. Eu já comprei o forro aí, um PVC amadeirado, tá ali, vou mostrar para vocês e vou mostrar também o que eu fiz lá dentro no teto até agora para estar recebendo aí esse isolamento térmico e esse forro, beleza? Bora lá para dentro da combi. Bom, galera, então estamos aqui dentro da combi, né? O seguinte, o que eu tive que fazer aqui para a combi receber aí o isolamento térmico, né? E depois o forro dando acabamento. A combi vem só com essa travessa aqui no meio, ó, do salão. E lá na frente, deixa eu mostrar para vocês, tem outro também, ó. Aqui tem outro, tá vendo? Já chegando na cabine ali. E o forro, o PVC, ele não pode ficar mais de que 60 centímetros sem um ponto de fixação, porque senão, como diz a menina lá, ele vai embarrigar, né? Vai fazer uma curva. Então eu tive que fazer, né? Essas vigas no meio aí, um reforço, fiz de madeira, aí eu coloquei duas. Fiz essa e tem essa daqui também, ó. Então agora eu vou fixar ela aqui, né? Naquela de madeira que eu fiz e lá na frente. E aqui é a mesma coisa, né? Essa daqui e aqui atrás, como vai ter um armário, então assim, o próprio armário, né? Aqui atrás já vai ser a sustentação do forro. Então eu não vou correr risco aí, né? Do PVC envergar aí, né? Embarrigar, como eles falam. Bom, galera, então é o seguinte. Como que eu cheguei, né? Nessa viga aí. Como é que eu tirei essas medidas? Não é fácil, tá? Porque é bem enjoado, é bem chato. Você não tem um molde, né? Então você tem que fazer o molde. Então o que é que eu fiz? Primeiro eu peguei um isopor. Um isopor não, um papelão. Creio que um isopor também dá certo. Mas aí eu coloquei ele aqui, ó, né? Bem junto aqui. E fui cortando primeiro essa curva de fora dele aqui, ó. Essa daqui, ó. De fora aqui. Aí quando ele encaixou aqui direitinho, né? Ó, ele tá encaixado ali, ó. Eu coloquei ele aqui, né? No lugar. E fui com a caneta, riscando aqui, ó. Escorando a caneta aqui nessa... na lata, né? Bem aqui sim, ó. Passei a caneta assim. E ele foi marcando o papelão. Depois eu cortei com a tesoura. Até chegar nessa medida aqui. Certo? Fui, né? Tem que fazer uns detalhes. Não fica perfeito. Então você tem que ir cortando, olhando, ajustando. Até chegar numa coisa mais ou menos do mesmo tamanho. Depois que eu fiz aqui. No papelão. Como ele é meio molenga. Eu passei pra essa madeira aqui de 3 milímetros, ó. O molde. Que ela é mais firme. Já é mais fácil, né? De trabalhar aí pra tá... Né? Fazendo o acerto aí da peça. Quando eu acertei. Quando eu cheguei nisso daqui. Eu não vou passar a metragem, galera. Não tem como eu passar a medida. Porque a daqui é um tamanho. A de lá é outro tamanho. Eu usei isso daqui só como assim. Um ponto inicial. Mas depois que eu cheguei nessa peça aqui. Que eu passei pra tábua de pinos aqui, né? Que aí assim. Já é a peça final de colocar ali no teto. Eu ainda tive, né? Quando eu puxei ela lá pra frente lá. Eu tive que fazer ainda uns trabalhos nela. Pra ela chegar no lugar. Então aquela lá é um tamanho. Esse daqui é outro tamanho. Então assim. Não tem como passar a medida. Você vai ter que ir fazendo igual eu fiz aí. Tirando um pouquinho, né? Até chegar a acertar a peça. Beleza? Até ela ficar aí bacaninha. E outra coisa. Eu fiz um pedaço de um lado, né? Do outro. Que aí também... Aí já dá pra pegar um lado só a medida. E do outro lado ali ele vai dar certo também. Beleza? Então isso aí não tem problema não. Dá certo de um lado, dá certo do outro. E depois eu emendei, né? Eu fiz essa emenda aqui, ó. Né? Medi aí o que que precisava. O que que faltava. Cortei e coloquei para fazer. É mais fácil do que fazer uma peça inteira. Beleza? Então eu preferi estar fazendo dessa maneira aí. Agora eu já posso colocar o isolamento térmico, né? Que vai ser o mesmo aqui da laterais. Que é plan de rocha. A manta asfáltica luminizada, né? E depois eu já venho aqui com o PVC cobrindo, né? Aí ele vai fixar aqui. Nesse. No do outro do meio lá. E o no da frente. Vai ficar top aí não. Vai embarrigar. Deixa eu mostrar para vocês ali o PVC que eu escolhi. Eu tentei procurar madeira, né? Queria fazer de pinos, né? O forro de pinos. Mas eu não encontrei. Infelizmente eu não encontrei. Mas eu acho que esse daqui vai ficar bonito também. Bom, galera. Então foi esse PVC aqui que eu escolhi. É o tal do PVC amadeirado, né? Ele tem um adesivo aqui. Olha que lembra muito madeira. Tá vendo? Então assim. É bem bonito. Eu achei bem legal essa cor aí. Lembra muito madeira mesmo. Então na falta do pinos. A gente vai. No PVC amadeirado mesmo. Essa parte branca aqui. Ela fica escondida, né? Então o outro encaixa aí. E só aparece essa parte aí de madeira mesmo. Beleza? Então eu creio que vai ficar bem legal. Bem bonito aí. Depois de. Tudo instalado lá no teto. Bom, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Vou estar fazendo vídeos menores aí, né? Para não ficar uma coisa tão chata. Tão massiva. Então no próximo vídeo. A gente já vai vir, né? Colocando isolamento térmico ali. Depois colocando o forro de PVC. E já fechando o teto ali. Mostrando para vocês, né? Como é que vai ficar. Eu creio que vai ficar muito bom. Que vai ficar muito bonito. Essas foram as dicas de hoje aí, né? Da construção ali das ligas, né? Das travessas. E também aí a questão do PVC, né? Que é uma coisa que pode ser usada e fica bonito. Eu creio que aquela madeirada ali fica mais bonito do que o branco. É um pouco mais caro, mas pela beleza aí, né? Eu creio que vale a pena o investimento. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a você que ficou até aqui. Deixa aquele like aí. Se não for inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!